Oi, minha amada, o bebê que eu vou lhe encontrar Não se der tudo que eu não vou lhe perturbar Eu tenho que ir na dizer o que eu só sei Vem, meu braço, e vamos nós, o bebê que eu não vou lhe encontrar Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem está chegando Bem, pessoal, está começando mais um Quadrinhoologia BR Sim, eu sei que a gente faz tempo que não lança um vídeo nesse canal Claro, antes são alguns agora da Comic Con Mas gravando desse jeito e eu olhando pra câmera faz, ó, muito tempo A real é que meu PC, eu sou editor do canal, né Deu pau E assim, além de ter o problema do PC, que faz muito tempo que tem esse problema Eu não tive tempo pra gravar, Gilberto também não teve tempo Tivemos vários compromissos e por isso a gente se encontra nesse momento Em que o canal tá com poucos vídeos, com uma periodicidade baixíssima Então assim, nós vamos tentar, né Depois dessa Comic Con que a gente viu que era uma boa chance de retomar os vídeos Ele vai tentar por semana um vídeo, quem sabe dois, às vezes nenhum Assim, a gente vai ver o quanto possível lançar, né Porque assim, não é o nosso trabalho, é um hobby E a gente não quer fazer isso parar nunca Porque a gente gosta de gravar vídeos, a gente gosta desse canal De ter esse retorno com vocês, de falar sobre quadrinhos Então vamos ver no que vai dar Entendam, assim, a periodicidade não acontecer tão legal, né Mas eu estou sendo sincero com vocês Mas bem, qual é o assunto desse vídeo? CC de Espertur, tá escrito no título do vídeo, então não é novidade Teve agora pouco em Recife, eu estive lá, Gilberto também e Tony E cara, vou falar tudo pra vocês Se foi bom, se foi ruim O que é que rolou, o que é que não rolou O que deveria ter rolado, tudo Bem, de antemão, eu já digo a vocês que Eu acho que qualquer nordestino Principalmente pernambucano Não tem um pingo de moral Pra dizer que o evento foi ruim Sabe? Que assim, as coisas funcionaram Não tem um pingo de moral pra reclamar Por quê? Aqui nunca se teve um evento desse forte Então assim, a gente tá muito no lucro Sabe? A gente só vai ter moral pra reclamar A partir de um próximo evento O que a gente vai poder comparar com esse Eu não acho que a gente deva olhar pra esse evento Que funcionou Que assim, eu acho que ele foi de grande parte bom Acho que 90% bom, né? E não pode olhar pra ele e botá-lo pra baixo Por alguns outros motivos Claro, o evento teve coisas ruins, certo? E eu vou apontar aqui neste vídeo Mas eu digo pra vocês que eu adorei o evento CC de Espertur, estou torcendo que aconteça de novo em Recife E outra coisa que eu também vou falar É que é sobre vai ou não vai ter aqui O evento foi menor do que o de São Paulo Obviamente, certo? E criou-se muita expectativa das atrações E assim, um ponto negativo do evento São as atrações Eu sinto que, eu não sei se foi das empresas Que tiveram, sei lá, medo de investir no evento Por achar que não vai rolar tão bem Eu não sei se o caso dessa cestupe anterior Estava muito em cima E não conseguiu chamar atrações melhores Eu não sei o que aconteceu Mas um dos maiores erros do evento Foi não ter tantas atrações interessantes Os maiores nomes, se você for olhar Seria Garcia Love, seria Bill Sikievicz E seria também o Ivan Reis De nomes assim, uou Mas de resto não foram nomes tão grandes De fazer uma pessoa sair de, sei lá Do outro lado do país Atravessar o país inteiro Para ver essa pessoa, sabe? Inclusive as atrações internacionais Para auditório Com a galera da Netflix A gente não teve, sei lá Isso eu estou falando do povo de quadrinhos Que é o que me interessa Mas nós temos que ver que Para a galera da Netflix Que o Punho de Ferro saiu agora há pouco Não teve tão boa receptividade Eu acho que eles pecaram nesse ponto Não tiveram tantas lojas Feito de São Paulo, obviamente Porque é um evento menor Mas eu acho que supriu muito bem Teve Sebo Teve lojas com produtos oficiais Action figures, camisas Teve a Warner Bros lá Com stand lindíssimo A Netflix também está com stand muito bonito Estava lá tomando a Mônica Fantástico E tinha também Que para mim Era um ponto principal da Comic Con Que para o meu gosto Era a mesa de artista A ala de artista O Artist Alley Que também estava fantástico Claro, não estavam muitos artistas Mas cara A quantidade de artistas independentes Que você tinha ali Nomes grandes dos quadrinhos Sabe? Era muito legal E pelo fato de ter sido um evento menor Aí é que tem um ponto positivo Para caramba Você conseguia Ter um contato melhor Com o artista No meu caso Como produtor de conteúdo Pode ser Me chamar aqui Produtor de conteúdo Eu pude Tanto pegar autógrafo Como bater um papo Com o artista Depois eu pude voltar lá Para gravar Pegar mais autógrafo Sabe? Não é feito Esse CCXP Que é de São Paulo Que é tanta fila Mas tanta fila Que você Você tem que buscar O contato com aquele artista ali Pontual E depois vai ser muito difícil Você conseguir de novo Porque é muita gente Então Pelo fato de ter sido o melhor Você teve mais liberdade As pessoas tiveram mais liberdade Para conseguir os seus objetivos Irem para os auditórios Os auditórios não estavam Com filas tão grandiosas Assim Claro Teve atrações Que com certeza tiveram filas Maiores Filas gigantescas Pessoas que chegaram cedíssimo Para pegar essas atrações Mas Em sua maioria Você conseguia chegar lá Entrar tranquilamente E assistir Uma masterclass Assistir Anúncios Eu conseguia entrar tranquilamente Para ver O concurso de cosplayers Você conseguia entrar Tranquilamente nos auditórios O auditório Twitch Tava com uma estrutura Lindíssima Sabe? Com uma quantidade de público Massa O Ultra também estava legal Sabe? Outro ponto negativo Do evento Foi o calor Foi muito falado do calor Recife não é uma das cidades Mais frias do mundo É uma cidade quente pra caramba Abafada E o centro de convenções De Recife Lá no Classic Hall Ele não tinha uma estrutura Tão boa Para receber o evento Para você ter uma ideia Na ala dos artistas Era um mezanino Certo? Tinha um corredor E nesse corredor Tinha como se fossem Varandas Que se destacavam Saiam Que às vezes Tinha algumas mesas lá Às vezes tinha nada Ou uns locais Para carregar celular E os ar-condicionados Estavam em sua maioria Apontados para fora Para aquelas varandas De costas Para a ala dos artistas Então um dos locais Mais quentes Se está na Comic Con Foi estar na ala dos artistas Isso foi um ponto negativo Eu fiquei sabendo Até do Garcia Lopes Que Ele é um senhor de idade Terminou que várias vezes Ele teve que sair Da sua mesa E ir lá para fora Para pegar um ar Porque lá dentro Não dava Estava muito quente Era muito abafado Sabe? E nisso Era quente E não importa o dia Na quinta Na sexta Não sabe No domingo Até na quinta Que é pouca gente Foi abafado demais Foi muito quente Eu acho que até Eu não falo por mim Que eu estava muito cheio De coisa na quinta-feira Mas Quinta-feira Foi um dos dias Mais quentes Outro ponto negativo Que eu posso dar Seriam as credenciais As credenciais Sempre são uma esfera Muito grande Pelas pessoas Que vão frequentar Tem gente que gosta De colecionar as credenciais E eu vou fazer Um comparativo Da CC Suspey Que eu fui em São Paulo Com essa de agora Em Recife Mostrando pra vocês A qualidade do material Bem Eu tenho aqui em mãos A credencial do evento Em São Paulo Certo? Ela está inteirinha Foi a mesma credencial Que eu usei Os quatro dias Não precisei trocar Só tem uma rachadura De leve aqui Muito simples Aqui Perto de onde fica Onde prende o crachá Nunca tive problemas Não arranhou E olha que assim Sui muito Não descascou aqui Usei câmera Carregando no pescoço Não arranhou Porque ficou batendo Não arranhou E eu jogava de um lado Jogava pro outro Nunca tive problemas Com a credencial Ela está inteirinha Até hoje Guardo ela Com muito amor e carinho Ó Tenho as duas em mãos Certo? E olha A resistência Dessa aqui De São Paulo É muito maior Você percebe até Que o plástico É mais grosso Que essa Que é mais fraquinho Certo? Eu vi muitas pessoas Tendo problemas Com credenciais Lá Na CC Spetur Por exemplo Aqui no local Onde prende o crachá E quebrar Inclusive a minha anterior Que essa aqui Não é a que eu peguei primeiro Eu tive que trocar Minha credencial A minha primeira Quebrou aqui em cima Então pessoas Podem ter perdido Suas credenciais Que simplesmente caíram Ela arranha Com muita facilidade Se você deixar no chão Você pegar de volta Pode ter arranhado Eu fiquei com a câmera Pendurada no pescoço Então ela bateu muito Nessa região E arranhou Você pode perceber Que ela está bem arranhada A anterior estava muito mais arranhada Principalmente nas bordas A de Gilberto Simplesmente Se destruiu Todinha E bem É uma pena Porque muitas pessoas Gostam de colecionar Essas credenciais E não tiveram Um cuidado tão grande Investiram baixo Nelas Mas assim Não é nada Que faça o evento Ficar ruim A estrutura do evento Não é tão boa Precisa melhorar Não tiveram Tantas atrações Assim Fortes As credenciais Estavam fracas Que dificultavam na entrada Certo Porque a minha Por exemplo Descascou um pouco Eu tive que trocar O domingo Foi um dos dias Mais fracos Em atrações Se você for olhar O horário do auditório Os horários dos auditórios As atrações Não eram tão chamativas Feito foi Por exemplo No sábado E isso sofreu reclamações E isso gerou Isso gerou Reclamações Previamente Ao evento As pessoas Criticaram muito E não é à toa Que quando eu fui No domingo Me assustei Ao entrar Porque parecia Quase uma quinta-feira De tão pouca gente Claro aumentou Um pouquinho Depois A quantidade de pessoas Mas mesmo assim Foi abaixo Do que foi no sábado Bem abaixo Na quantidade de pessoas Então assim Foi uma ótima oportunidade O evento Para artistas Maldestinos Que não tem condições De ir para CCXP de São Paulo Foi incrível Muita coisa boa Eu adorei o evento Sabe Visitar as lojas Foi muito legal Falar com os artistas Conversar com eles Poxa Tem tanto artista Independente Fantástico Sabe Foi assim Divertido Bater um papo Com todos Foi maravilhoso Sobre ter de novo Aqui em Recife Fica essa questão Porque o evento Não se chama CCXP Tour Recife Ou CCXP Recife Se chama CCXP Tour Nordeste O Tour E o Nordeste Faz crer Que pode rolar Em outros locais Isso não se prende A Recife E muita gente Levanta a possibilidade De rolar Por exemplo Fortaleza Rolar em Salvador Existe com certeza Porém Eu ainda tenho esperança De continuar sendo em Recife Porque Recife É uma cidade estratégica Ela é no meio do Nordeste Então Nem é tão longe Do pessoal que está mais assim Ou nem é tão longe Para a galera que está Abaixo Se for em Salvador Está muito longe Para a galera que está no Ceará Que está no Maranhão Se for no Ceará Está muito longe Da galera que está na Bahia Recife É lá no meio Fora que Eles têm que observar Os números E também depende De muitas Das iniciativas Do governo Do município de Recife Ou do governo De Pernambuco Para trazer de novo Esse evento Se for do interesse Eu acho que tem Totais condições De rolar de novo Totais condições E eu torço para isso Porque poxa É uma hora e meia Daqui de casa E eu quero sempre Ter como pão Aqui perto de casa E eu também espero que O evento tenha sido um sucesso Eu não vi números Apesar de ter ouvido Que o sábado Sim foi um sucesso E que eles tragam de novo Que as grandes empresas Percebam que dá Para acontecer Esse evento Que dá para eles virem Que eles têm que observar Como é que vai ser Essa logística De trazer as coisas Para cá Depois voltar O Sidney Guzman Deu uma palavra Muito boa Na entrevista dele Que ele concedeu para a gente No quadrilogia Então assim Eu fico na torcida Para que roda de novo E que melhore Conforme o tempo Como foi essa Seja desespero em São Paulo Que só melhorou Conforme o ano passou Então pessoal É isso Eu espero não ter esquecido nada Em breve vai sair Outros vídeos Vai sair vídeos sobre Pickups E coisas que eu adquiri Em Recife Não sei se Gilberto Vai gravar Vai sair um monte De entrevista Entrevistamos Vários artistas Independentes Artistas internacionais Olha Olha a responsa Que eu tenho Para traduzir Meu irmão Mas vai acontecer Vai sair E eu vou tentar lançar Assim que possível Vou tentar Seu editor Entenda Talvez não seja Só um vídeo Dessa entrevista Seja mais de um vídeo Vai ter vídeos também Com youtubers Então pessoal Fiquem no aguardo No canal A gente está voltando Vai tentar manter Uma boa periodicidade Pelo menos um vídeo Por semana E é isso galera Não esqueça De curtir o vídeo Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Gostou desse vídeo Poxa se inscreva Vai ter mais vídeos depois E é isso galera Até a próxima E tchau